O Cicobi Crede Rio reinaugurou na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro, a agência localizada no município de Herval do Oeste. O espaço foi totalmente remodelado para oferecer mais comodidade e conforto no atendimento ao associado e à comunidade. Eu avalia de forma positiva essa reforma, essa ampliação aqui na agência de Cicobi de Herval do Oeste. Agradecemos ao Cicobi, aos colaboradores do Cicobi, a presidente e aos diretores pela oportunidade de poder trabalhar. De poder fazer esse investimento aqui para melhor atender os associados, que é o que nos move. É o que a gente tem como prioridade o atendimento aos associados. A solenidade de entrega do novo espaço contou com a participação do presidente, diretores e colaboradores do Cicobi Crede Rio, além de autoridades locais e associados. É uma grande satisfação que nós estamos realizando esse evento. Nós acreditávamos há muito tempo já e nosso desejo era ter feito isso antes. O Cicobi e o Herval do Oeste, para a Cicobi, que era de Rio principalmente, ele tem uma importância enorme. Nós atendemos 10 municípios. Desses 10 municípios, o Herval do Oeste é o segundo maior em população. E o número de associados está entre os maiores. E nós tínhamos essa necessidade de ter um espaço mais adequado para entender que seria o primeiro ponto nosso. Nós acreditamos que o espaço adequado também traz as pessoas para que possam ter um pouquinho mais de um atendimento mais qualificado. O segundo ponto de atenção nosso agora é como melhorar os negócios e melhorar o nosso atendimento. Então, nós também temos a intenção de aumentar o nosso quadro de colaboradores para que o pessoal do Herval do Oeste seja melhor atendido. O Herval do Oeste tem números muito significativos. São quase 20 milhões de recursos administrados. Nós temos uma carteira de crédito muito saudável, na de implência baixa, bem controlada. Então, é uma agência redondinha. É muito importante ter o Cicomber Rodoeste. Nós tínhamos essa ideia há muito tempo e agora está se concretizando. Com os investimentos realizados, o local passa a oferecer espaços de atendimento mais personalizados, conforme a necessidade de cada associado. Atendimento ao caixa com mais privacidade, sala de reuniões privativa e mais conforto para que a experiência seja inesquecível. Com certeza, a gente está evoluindo. Cada dia, a gente trabalhando muito sério, com responsabilidade. Nossos colaboradores aqui também, o Herval do Oeste merece. E o nosso cooperado também, pelo espaço que nós estamos hoje ampliando. Com certeza, todo mundo sai ganhando. É um passo a mais que o Cicobi está dando hoje. Mas não pense que nós vamos parar por aí. Vai vir mais modificações para frente. Nós vamos modernizar mais ainda as nossas sedes. É muito bom trabalhar com esse povo cooperado, que entende a situação do Cicobi, está crescendo no dia a dia. Então, a gente fica feliz. Nós, a equipe, os nossos diretores que vêm firme, trabalhando muito sério. O nosso conselho fiscal, o conselho administrativo, também entendendo a situação do momento. Então, a gente não deixa a desejar para ninguém. Acompanhe o Cicobi Crede Rio pelas mídias sociais e fique por dentro das nossas novidades.